Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então só, no vídeo de hoje vamos fazer uma muamba de zendem, tá? Uma comida assim, não sei como explicar, mas deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal, compartilha o vídeo com seus amigos, chama algum amigo aqui para conhecer o canal, tá pessoal? Vou mostrar passo a passo, porque eu já tenho meio caminho andado, todas as panelas já estão no fogo, só vou mostrar passo a passo mesmo de como fazer, para que vocês aprendam, tá? E se vocês fazem essa comida aí no Brasil, digam como é que chama essa comida, nós aqui chamamos muamba de zendem, tá? Bora lá então, vou mostrar o passo a passo. Então só, nesse lado aqui temos a galinha rija quase cozida. E nesta galinha rija quase cozida, eu vou acrescentar a cebola e o tomate que eu já deixei cortado, separado de lado aí. Vou deixar aqui até o tomate cozer, ou seja, até essa água acabar, depois eu volto para colocar a muamba. Nesse lado aqui eu tenho a muamba de zendem, pessoal. Esta muamba aqui foi feita aqui em casa, não é o óleo, tá? É mesmo a muamba. Também para fazer outro processo, eu fiz com o próprio zendem. O zendem depois de cozido, vocês vão moer, separar esse lixo aqui, daquela cauda. Depois de separado e cozido, ela fica assim. Esta cauda aqui que vamos despejar, na nossa galinha rija, quando estiver com o tomate cozido. Então só depois que a água acabou, vocês já deixaram torrar um pouquinho. Despejem aquela muamba de zendem aqui na panela. Então, pessoal, depois que eu acrescentei a muamba, vou acrescentar um pouquinho da água, porque essa muamba aqui está muito pesada. Vou acrescentar um pouquinho da água, só para deixar a galinha cozer mais um pouquinho com essa muamba e aproveitar que também a muamba entre bem, ou seja, na carne. Ou seja, que a muamba, ou seja, a carne ganhe o sabor da muamba. Então vou acrescentar um pouquinho da água para deixar ferver mais tempo. Então, pessoal, para fazer a muamba, o processo é um pouquinho mais demorado, por isso que eu não vim aqui mostrar passo a passo, porque ia levar muito tempo. Mostrei a muamba já feita, mas é muito simples. Vocês só vão comprar, ou seja, vão pegar o dendem, vão cozer o dendem muito bem cozido. Depois eu fiz o dendem em um pilau. Depois vocês vão acrescentar água morna. Vão tirar toda a polpa do dendem. E depois vai ficar naquele caldo de... Ou seja, naquela polpa que eu mostrei de dendem, que é a muamba. Depois vocês vão ter que deixar cozer mais um pouquinho e tal. Tem que ter um vídeo para mostrar, talvez explicar, vocês não entendam. Mas o almoço de hoje vai ser a muamba de dendem com funge, feijão de óleo de palma. O feijão eu fiz com o óleo normal, o óleo que nós compramos no mercado e na loja. E um funge, e um quiabo cozido também, tá? Depois eu mostro o resultado, como é que ficou. Bora lá então esperar a nossa muamba ficar pronta. Então, só ainda tá no fogo, que eu acrescentei água, né? Depois vai ficar aquela calda que ficou no princípio, quando eu mostrei. Mas agora para cozer bem a galinha rija e... E também para a galinha rija absorver um pouquinho mais dessa muamba, né? Para ficar com um sabor bom. É bom que vocês deixem cozer mesmo assim. Então, só esse foi o resultado final. Ficou assim no meu prato. Tá? Aqui a galinha, gente. Tchau. 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 Tchau.